Excelentíssimo, senhor presidente, na pessoa do vereador Milton Sérgio Sardim, quero cumprimentar todos os colegas, vereadores e vereadoras, a todos os jornalistas aqui presentes, e também os nossos convidados aqui, presentes na galeria desta casa. Quero cumprimentar também os nossos servidores, inicialmente agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele está nos concedendo, mais uma satisfação de estar aqui nesta sessão legislativa, do qual realmente nós temos alguns assuntos a ser tratados. Primeiramente, senhor presidente, quero aqui também, é uma satisfação ter aqui o nosso secretário municipal de saúde, doutor Sérgio Antônio, fica aqui mais uma vez o cumprimento desse parlamentar, dizendo à população realmente que já estivemos visitando a unidade de saúde da Vila São Paulo, do qual realmente até o final desse mês nós estamos aí na expectativa que essa unidade venha a ser inaugurada, né, secretário? E para nós realmente será mais uma conquista para esses moradores desta região, que é uma região que cresceu, que evoluiu, que precisa expandir, principalmente no quesito de atenção básica, né, quando, lembrando a todos, quando nós iniciamos aqui no Poder Legislativo com o vereador, esta região praticamente só tinha uma unidade de saúde, que era a Vila São Paulo, que era esta unidade que hoje está passando por uma reforma. Que hoje, realmente, além dela, nós temos mais duas, que uma fica na pousada, dois, outra no Núcleo Nova Bauru. E esta que está prestes a ser reinaugurada, ela vai encontrar de três equipes de saúde da família, vai para a quarta equipe de saúde da família. Também terá seu horário de atendimento estendido até as 19 horas. Isso para cada vez mais atender com qualidade e humanidade realmente a todos aqueles que precisam do serviço, principalmente de saúde pública, do qual realmente é competência do município na atenção básica de urgência e emergência. As outras áreas, aí já é de responsabilidade extrema do Estado. Também quero dizer aqui, pedir à CPFL que conclua os trabalhos do qual realmente foi pago ali, referente à Rua Bertodo do Carmo. É uma via que dá acesso ali à Quinta da Bela Olinda, ao Bauru 2000, Meridota. Foi iniciada, no ano passado, a retirada dos postes do canteiro central, para que, na conclusão da retirada dos postes, colocado na lateral, como realmente está acontecendo, para a Prefeitura, através da Secretaria de Obras, já conversei com o secretário de obra, para concluir os trabalhos dessa via. Obviamente vai ser retirado aquele canteiro central, que nunca que era para iniciar a implantação dele, para ver que nós, de fato, quando apontamos algo, colocamos algo para a administração municipal, é dentro daquilo que a comunidade sempre tem apontado e percebido que, agindo dessa linha, não tem por que fazer um desserviço. Praticamente é um desserviço ir lá, quebrar aquilo que a própria Prefeitura foi lá e fez. Mas eu tenho certeza que os nossos apontamentos, as nossas sugestões têm sido para o bem da cidade, porque é dinheiro público que vai lá, constrói, e depois vai lá, demora. Pelo contrário, eu tenho certeza que, depois da conclusão dessas obras, é uma via que vai ficar muito acessível, melhormente para se locomover, principalmente com a sinalização de pista, de pedestre, a sinalização de solo. Também já estamos solicitando a Endurbi que faça, que providencie a instalação de lombadas, pelo menos os dois lados, ali naquele distanciamento, duas lombadas pelo menos de cada lado, para dar realmente maior tranquilidade para quem transita e trafega nesta região, nesta via da cidade. Outro assunto, senhor presidente, quero aqui, alguns parlamentares que me antecederam, já adiantaram muito bem sobre o quesito de limpeza pública na cidade. Mas eu queria a atenção de todos, porque, você veja bem, eu, na minha qualidade hoje de parlamentar, que representa você aqui no Poder Legislativo, nós temos alguns atos agravantes aqui na cidade. Muitos se falam que a cidade é uma população carente, que ela mal tem condições, eu digo a maioria, de contratar uma caçamba. Será que a população sabe quanto custa uma caçamba? Será que a população, ou seja, ela sabe quanto custa, mas ela não tem condições realmente de contratar, de pagar. Por quê? as condições socioeconômicas da maioria da nossa população é aquém daquilo que eles conseguiriam contratar esse tipo de serviço para descartar esse material no local realmente correto. Seria. Mas, de qualquer maneira, pelo valor hoje exorbitante, que é uma caçamba, para você fazer o descarte desse material da construção civil, quando você tem para que descartar, é muito caro. Infelizmente, isso acaba afunilando, fazendo com que alguns munícipes, pelas próprias dificuldades, acabem descartando em áreas públicas. Eu quero pedir à TV Câmara, eu estou iniciando uma campanha, eu gostaria de conclamar com as lideranças comunitárias, que têm um papel importante no bairro, na sua comunidade, para que realmente conscientize a comunidade a não descartar materiais de reciclagem, de resíduo da construção civil, de lixo. Muito se fala que a nossa cidade é suja, que Bauru é assim, é assado. Mas, gente, se cada um de nós, independentemente da sua posição política ou da sua função pública ou privada, se descer do salto, se demonstrar que estamos juntos nessa campanha, dá para ter, assim, uma cidade melhor e mais limpa. É lamentável, eu estive visitando esse final de semana algumas regiões da cidade, senhoras e senhores, é estarrecedor. Você tem ideia? A empresa que administra a cidade, nossa, a sua, a nossa, a empresa, que é a prefeitura, ela não tem um caminhão, é aquela sucção, para limpeza dos bueiros, que muitos municípios hoje do país já têm. Foi quando eu, o vereador Miano colocou Nordeste. O Nordeste hoje está tendo, alguns municípios, vereador, alguns municípios do Norte e Nordeste, estão tendo administrações exemplares, porque tem procurado trabalhar dentro daquilo que realmente o próprio município necessita, dentro da sua gestão. E gestão realmente é quando todos estão no mesmo objetivo, no mesmo foco, de ter o seu bairro, de ter a sua comunidade, a sua cidade, dentro das diretrizes, que realmente resultam numa cidade limpa, numa cidade bem administrada, numa cidade que todos realmente estão, realmente, no mesmo foco, no mesmo objetivo, de ter a cidade que nós almejamos. Agora, pelo contrário, não é somente responsabilidade do poder público, porque quem joga, quem descarta esses lixos, esse material de resíduos da construção, na maioria das vezes, eu espero que não sejam pessoas públicas, muito menos político, o vereador, o prefeito, o secretário. Quem faz isso? É alguém. Por isso que, na maioria das vezes, nós temos que dar exemplo. Eu digo sempre que, hoje, mais do que nunca, nós estamos vivendo num momento muito crítico. Existe realmente um processo tecnológico hoje, que o celular, o computador, o telefone, enfim, faz com que as pessoas tenham o seu direito de cobrar, sim, do poder público, dos agentes públicos que representam. Mas também cabe às pessoas, de uma forma educacional, possa contribuir para que nós tenhamos uma cidade cada vez melhor, independentemente do seu nível socioeconômico, do seu QI intelectual, mas fazer com que todos tenham direito, porque a lei é igualitária para todos. Eu desconheço a lei, que é aprovada aqui nesta Casa, para beneficiar simplesmente um grupo, um elo. Pelo contrário, o recurso é público, por isso que a sociedade tem as suas críticas, de uma certa forma, quando é aprovada algumas leis, é beneficiada primeiramente quem? Quem deveria realmente, de fato, ter pudor e ter amor pelo aquele que mais precisa, principalmente no quesito da saúde, da educação. Então, veja hoje as demandas hoje que nós temos nessas áreas. O município realmente está aquém ainda de conseguir. Nós temos uma prefeitura praticamente endividada, uma prefeitura que não tem recursos para investimentos. Aí o que propagar, o que falar? Então, senhor presidente, eu creio que é dando exemplo, é buscando o exemplo dentro de casa. A gente começa de casa para que realmente na escola, no trabalho, aonde você exerce a sua função, não importa qual, para que realmente tenhamos aquilo que Deus nos colocou, para ser diferente, ser aquela pessoa que, de fato, fala e faz. Porque falar, a gente vê que até papagaio fala, o resto é consequência. Muito obrigado e agradeço a todos. Amém. Amém.